O Danilo testou e aprovou. Recentemente eu tive uma gripe e eu decidi fazer a teleconsulta, porque essa gripe era leve. O doutor me atendeu do início ao fim, ele me acompanhou. Eu falei para ele os sintomas que eu estava, ele me passou as medicações e eu consegui me recuperar. É a alternativa que muita gente está encontrando em meio à superlotação nas unidades de saúde. Nos últimos dias aumentaram os casos de gripe, covid e até dengue no estado. Difícil conseguir ser atendido rapidamente. A telemedicina, que ganhou espaço no início da pandemia, voltou a ser uma opção rápida e segura para quem não quer arriscar a aglomeração dos cais e upas das cidades. Basta um clique no aplicativo do plano de saúde e a consulta já está agendada, com prazo para atendimento de até uma hora. Na teleconsulta nós conseguimos realizar o exame físico quase que completo desse paciente. A gente consegue ver a face desse paciente, se ele tem uma cianose, isso é, uma hipoxemia, uma falta de oxigenação pela cor da pele. A gente consegue ver se o paciente está com alguma dificuldade respiratória. Os casos também são monitorados nos próximos dias. E se forem graves, tem a recomendação dada por um médico para procurar um atendimento presencial. No caso de um paciente com uma gravidade, uma dispineia, uma falta de ar, uma dor torácica importante, uma toxemia, uma febre que não cessa, esse paciente sim precisa de um atendimento presencial. Em Aparecida de Goiânia, a Secretaria de Saúde viu as unidades superlotarem nos últimos dias. A saída encontrada foi ativar a teleconsulta por meio do aplicativo Saúde Aparecida. Todos os dias são oferecidas 300 vagas, que acabam rapidinho. Nós tivemos preenchido todos os 300 agendamentos ofertados e a gente acredita que no decorrer da semana, com as estratégias de informação, a gente consiga que essas vagas sejam realmente preenchidas e que esses pacientes sejam de fato atendidos. O serviço é oferecido apenas para moradores da cidade. Cabe ressaltar que as nossas unidades estão tendo uma demanda de aproximadamente 40% desses pacientes que procuram nossas unidades de atendimento, principalmente das regiões do Inidro, de pacientes que são oriundos da região metropolitana, de outras cidades.